Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à videoaula do programa Linhas do Conhecimento, a proposta Embaixadores do Futuro. Vou me apresentar, meu nome é professora Cristiane. Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão se cuidando? E eu preciso te fazer uma pergunta. Estão se cuidando, lavando as mãos? Essas medidas são super importantes nos dias de hoje. São medidas de higiene necessárias. Para isso, você aí na sua casa vai lavar as suas mãos e eu aqui vou passar álcool em gel nas minhas. Para isso, eu vou te dar um tempinho. Música 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 Agora que você já realizou o processo de higiene corretamente, eu vou te dar um tempinho para que você possa copiar as informações sobre a nossa videoaula. Mas para isso, eu vou deixar a tela acionada, para que vocês possam registrar aí no material de vocês. Enquanto isso, a gente vai conversando sobre essa videoaula. A nossa videoaula é sobre os Embaixadores do Futuro, relações diplomáticas entre Brasil e Portugal. E para isso, eu preciso te fazer uma pergunta. O que é diplomacia? Diplomacia é a ciência, arte das práticas das relações internacionais entre estados e países. Então, quando um país tem relação diplomática com o outro, quando um estado faz a relação diplomática com este país. O país que nós iremos estudar é Portugal. Para isso, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os dados deste país e qual é a influência dele no nosso país, Brasil. Portugal é um país localizado na Europa. Então, está no continente europeu. Lembre-se, nós estamos aqui na América. Exatamente na América do Sul. Hemisfério Sul. Portugal está no Hemisfério Norte. A língua oficial deste país é o português. Só que ele tem pouquinhas diferenças. A forma de falar e algumas pronúncias. A moeda oficial, euro. O regime é o regime de república. Então, é um país republicano. Como eu te falei, ele fica no Hemisfério Norte. Nós estamos no Hemisfério Sul. E a capital de Portugal é Lisboa. Podemos perceber, neste recorte do mapa, em que o Portugal está no Hemisfério Norte, na Europa. O Brasil, no Hemisfério Sul, na América do Sul. Há uma distância aproximada de 7.482 quilômetros. Porque a gente faz a medida do centro do país ao centro do país Portugal. Portugal possui uma área de 92.152 quilômetros quadrados. Isso equivale ao tamanho do estado do estado do Pernambuco. Seria como se você pegasse o país de Portugal e colocasse ele no sentido horizontal dentro do estado do Pernambuco. Portugal faz fronteira ao norte e ao leste com a Espanha e às margens do Oceano Atlântico. Então, aqui, margens do Oceano Atlântico. Portugal está dividida em cinco regiões e duas ilhas que são consideradas regiões autônomas. Vamos conhecê-las? Região de Lisboa e as duas regiões autônomas, que são ilhas. Região autônoma dos Açores e região autônoma da Madeira. É pensar na mesma ideia do Brasil. O Brasil está dividido nas regiões. Eles também têm essa divisão para classificação do país deles. Agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre Portugal, vamos assistir a um vídeo que apresenta curiosidades, que apresenta belíssimas paisagens. Enquanto eu assisto o vídeo aqui, você vai assistir o vídeo aí. Hoje faremos um tour virtual por Portugal, um país que está localizado no sudoeste da Europa, na Península Ibérica, delimitado ao norte e leste pela Espanha e ao sul e oeste pelo Oceano Atlântico. A assinatura do Tratado de Zamora, considerado por muitos historiadores a Declaração de Independência de Portugal no ano de 1139, marca o início de uma nova era nesse território de história milenar, quase tão antiga quanto a história da própria humanidade. Seu território abrange uma área de 92.152 quilômetros quadrados, onde vivem mais de 10 milhões de habitantes. Além da área continental, Portugal contempla duas regiões autônomas, os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Por ter tantos anos de história, hoje Portugal guarda importantes patrimônios culturais e naturais da humanidade, como a região por onde corre o rio Douro, atravessando a região norte do país, percorrendo belíssimas paisagens do Vale do Douro, uma região vinícola onde são cultivadas as vinhas que dão origem ao mundialmente conhecido Vinho do Porto e ao Vinho de Mesa do Douro. Essa região é classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco, devido ao encantamento que suas paisagens oferecem, transformadas pelas estações, alcançando tons de verde no verão e laranja no outono. O rio Douro deságua na cidade do Porto, a segunda maior de Portugal. É uma cidade portuária, centro comercial e industrial. Seu centro histórico é Patrimônio Mundial pela Unesco, desde 1996. Na cidade do Porto encontram-se edifícios históricos como a Sé Catedral do Porto e a Igreja de São Francisco, combinados às construções de arquitetura moderna, como a Casa da Música e o Museu de Serralves. Outras cidades se destacam nessa região, como Guimarães, a cidade berço de Portugal, onde nasceu o primeiro rei do Reino de Portugal, Viana do Castelo, cuja participação nos descobrimentos portugueses e na pesca do bacalhau demonstram sua tradicional ligação ao mar, e Braga, a terceira maior cidade portuguesa, sendo um dos principais centros religiosos de Portugal, que abriga diversos espaços sagrados. No litoral, a Praia de Nazaré é reconhecida internacionalmente por suas ondas gigantes, que podem chegar a 30 metros. A região mais ao sul do país, o Alentejo, é a maior região portuguesa. Caracteriza-se pela presença de belíssimas planícies marcadas pelo verde da campina, preservando o litoral, patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, cujas construções remontam ao período romano e atestam às influências árabes. Outro rio famoso, o rio Tejo, deságua no Oceano Atlântico, em Lisboa capital, a maior cidade de Portugal. Lisboa possui uma culinária tradicional, famosa por pratos como o bacalhau e a sardinha assada, e não podemos esquecer do patrimônio imaterial da humanidade, o fado, um estilo musical português, nascido no contexto popular da Lisboa do século XIX. Ao oeste do continente, no Oceano Atlântico, está o arquipélago dos Açores, de origem geológica vulcânica. É formado por nove ilhas, Santa Maria, São Miguel, Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa, Ilha das Flores e Corvo. A sudoeste de Portugal, está o arquipélago da Madeira, formado pelas Ilhas da Madeira e do Porto Santo, refúgios de beleza natural. No extremo sul do país, está a região de Algarve, que possui praias belíssimas, banhadas pelo oceano em diversos tons de azul, calmo e de águas quentes. Foi deste local que os portugueses partiram, no século XV, em busca de outras terras, povos e culturas. Fique agora com outras belezas de Portugal. Observaram, neste vídeo, quantas curiosidades, quantos aspectos históricos, culturais deste país? Você sabia que o Brasil tem uma embaixada portuguesa? E essa embaixada portuguesa está localizada em Brasília, capital do Brasil. Brasília é a capital que foi inaugurada em 1960. Ela foi planejada e idealizada com uma arquitetura moderna e inovadora pelo arquiteto Oscar Niemeyer. E ela foi disposta num formato de avião. Então, ele planejou ela em um formato de avião. Conheça alguns pontos turísticos da capital Brasília. Aqui eu vou te apresentar algumas imagens que mostram este espaço, que mostram Brasília. A Embaixada de Portugal, ela fica próxima à Esplanada dos Ministérios. Então, ela fica muito próxima ali da região da Esplanada. A Embaixada é uma obra de 1978, idealizada pelo arquiteto português Raul Chorão Ramalho. Este arquiteto de grande renome idealizou, planejou a obra da Embaixada. A Embaixada é um estilo moderno, em concreto aparente, mantendo características culturais daquela nação. O arquiteto acrescentou alguns elementos culturais e arquitetônicos da cultura portuguesa, como, por exemplo, largas varandas cobertas de alpendradas. Esse alpendradas são as estruturas de concreto da varanda em cima coberta. Pátios revestidos de azulejos, que são os azulejos portugueses. calçadas portuguesas, com uma estrutura de pedras calcárica e basáltica. E o exterior é decorado com um tanque d'água e esculturas de Portugal. Agora eu vou te mostrar algumas imagens internas da Embaixada de Portugal. aqui nós temos um hall de entrada, onde é uma dependência da Embaixada toda em dominância de mármore branco. Então é uma característica ali da Embaixada. Também temos um auditório, onde são realizadas convenções, eventos. Neste momento não estão acontecendo. Tudo isso é a Embaixada. Mas eu fiquei me perguntando, você sabe qual a diferença entre Embaixada e Consulado? Embaixada representa o país mediante ações políticas. Então as ações políticas. O consulado representa o cidadão em território estrangeiro. Então o português que mora no país, que mora aqui no Brasil, é o consulado que o representa, que o auxilia em documentação, em materiais que servem de subsídio para este português que está numa outra nação. E aqui em Curitiba nós temos um consulado. Você sabe o que esse consulado faz aqui em Curitiba? Ele presta apoio consular às comunidades portuguesas residentes na jurisdição. Então ele presta apoio aos portugueses que moram aqui na região. Então no caso Curitiba, o estado do Paraná e Santa Catarina. Então o consulado de Curitiba, ele presta auxílio para o Paraná e para Santa Catarina. Então ele apoia os cidadãos em diferentes assuntos. Emissão de documentos, emissão de vistos, representatividade a nível de cultura e economia. Então o consulado de Curitiba faz esta ponte aqui. A consul de Curitiba se chama Susana Isabel Alves da Silva. Ela é uma vice-consul. Ela está em Curitiba desde abril de 2019. Então ela é a nossa, é a representante portuguesa no consulado em Curitiba. Já na embaixada, nós temos o embaixador Luiz Faro Ramos. Ele é a autoridade máxima da embaixada. E o embaixador, ele tem um papel muito importante. Lembra que eu falei para você? Nas relações políticas. O embaixador Luiz Faro Ramos nasceu em Lisboa. Ele se formou em direito pela Universidade de Lisboa. e ele tem uma carreira diplomática que começou em 1987. E ele começou na embaixada em Atenas. Então ele passou por vários momentos da carreira diplomática dele em vários setores da diplomacia. Então ele transitou por vários momentos diplomáticos durante a carreira dele até se tornar um embaixador aqui no Brasil, um embaixador de Portugal. Você sabia que Curitiba tem um bosque que presta a homenagem à cultura portuguesa e à imigração lusitana? Este bosque se chama Bosque de Portugal. O Bosque de Portugal foi criado em 1994 no Jardim Social. Então ele é um bosque que tem o objetivo de preservar a mata ciliar do rio Tarumã. Então lembram lá das aulas de geografia? Mata ciliar. Então tem o rio, ele preserva, ele mantém toda a proteção do rio. Então a área verde ali ela tem o objetivo de preservar o rio Tarumã. O destaque deste bosque são os versos da língua portuguesa. É uma homenagem aos poetas lusitanos que se encontram nos tótens. Então nesses tótens ao longo do bosque encontramos vários versos dos portugueses, de poetas portugueses ali. e eles foram escritos em azulejos. Então outras imagens do bosque, aqui a gente pode observar os azulejos, tem a escrita, os desenhos, todo um trabalho de arquitetura, de design em cima desses azulejos. É inegável perceber que Portugal teve grande influência na cultura, no idioma, nos costumes, nas tradições aqui no Brasil. Então a gente pode perceber como essa influência de Portugal. Primeiro, na nossa língua, na língua portuguesa. Mesmo sendo diferente da originária da língua de Portugal, mas nós temos traços muito marcantes da língua portuguesa. Depois, no carnaval, na festa junina, que antigamente se chamavam joaninas, em homenagem a São João. Também temos o folclore, que são festas populares, com criaturas místicas, do mundo da imaginação, como o bicho-papão, a cuca e o lobisomem. Nossa, interessante saber que esses seres mágicos, místicos, vieram da cultura portuguesa. Também temos as danças, o maracatu, a caninha verde e o fandango, que são danças tradicionalmente realizadas na região de Olinda, Recife, no estado de Pernambuco. O fandango, ele começou a sua influência na região sul. Nós, aqui, no estado do Paraná, temos grande influência, principalmente no litoral, dos grupos de fandango. Então, são danças e músicas que vieram de origem dos portugueses. e acredita-se que isso chegou ao Brasil lá por torno de 1700. Então, eles vieram com os portugueses durante o período de exploração marítima. Outra influência dos portugueses são as brincadeiras. Originalmente, a ciranda. A ciranda, que é a ciranda de roda que nós conhecemos, ela se originou nos bailes em Portugal. Só que lá, ela era feita com adultos. A pipa, o papagaio, tem origem lá no... com os árabes. Mas, foram os portugueses que trouxeram ela para o Brasil. Então, surgiu com os árabes e quem trouxe para nós foi os portugueses. E foi por torno do século XVI. outra atividade que também brincadeira e jogos que surgiu com os portugueses foram as amarelinhas. O brincar de amarelinha, o pular amarelinha. E também temos a bolinha de gude, os jogos de saquinho, o peão, entre outros. Então, isso tudo são influência do povo português aqui no Brasil. também temos influências nos instrumentos musicais. A viola portuguesa, ela foi uma cópia, uma inspiração para a viola caipira. Só que, você pensa assim, professora, mas a viola portuguesa foi Portugal que criou, foi os portugueses que criaram? Não. Eles se inspiraram lá nos árabes, lá nos persas árabes. então, eles se inspiraram no alaúde, formaram a viola portuguesa e nós, aqui, a viola caipira. Outra curiosidade da influência dos portugueses na nossa cultura é a culinária. Muitos dos nossos pratos típicos são adaptações da culinária portuguesa, na época do Brasil Colônia. Então, eu vou mostrar algumas, mas você vai fazer assim, professora, mas isso aí é dos africanos, isso veio lá da África e eu vou te explicar o porquê que foi a combinação desses dois popes. Um exemplo é a feijoada. Mas, professora, não falam que foram os africanos? Não falam que foram a mistura? Foi sim. Só que os portugueses trouxeram a ideia de inserir a carne na feijoada e as adaptações, misturar os tipos de carne vieram com os africanos. Então, a contribuição de dois tipos de cultura na nossa culinária. Outro exemplo, o quindim, o caldo verde, a cachaça e a bacalhoada. várias frutas que fazem parte do nosso dia a dia, frutas e legumes, foram trazidas lá de Portugal e elas passaram a ser introduzidas na nossa culinária porque eles foram trazidos de Portugal e plantados aqui no Brasil e se adaptaram muito às condições do clima e do tempo aqui da nossa região. E elas foram introduzidas aos poucos na nossa comida, nos nossos hábitos, como, por exemplo, a fruta do conde, o coco, a manga, a couve, o pepino, alface, cebola e o alho, além dos condimentos e das ervas. Tudo isso foi trazido pelos portugueses aqui para o nosso país. Agora que eu já te falei, te contei a história, te contei alguns dados sobre Portugal, nós vamos fazer uma atividade. Para isso, você vai ter que separar alguns materiais. Lápis de escrever, lápis de cor, canetinha, sulfite, a folha color branca, pode ser uma folha branca normal, cola, tesoura, régua e o papelão. Pode ser qualquer tipo de papelão, pode ser uma caixa de sapato ou um papel um pouquinho mais duro. Você que escolhe. Para isso, eu vou te dar um tempo para você separar os materiais. Ok? E aí Vamos lá. 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 Então, agora, como eu separei os materiais, vou usar o álcool em gel de novo para higienizar minhas mãos. E nós vamos dar início à nossa atividade. A nossa atividade vai se inspirar nos azulejos portugueses. Então, a gente vai criar um azulejo portugueses. A ideia é você confeira, a ideia é você confeira, a ideia é você confeira de acordo com a sua personalidade. E saibam algumas curiosidades sobre os azulejos portugueses. Sabe por que desses tons azul e um pouquinho, às vezes, amarelado? O tom azul veio da porcelana holandesa e veio das porcelanas lá do mundo árabe. Então, eles queriam alguma coisa que inspirasse as porcelanas holandesas. E também conta a história que os azulejos portugueses, eles eram colocados em igrejas para contar uma história, principalmente quando haviam desenhos neles, com o objetivo de passar a informação, transmitir a informação. Porque, na época, muitas das pessoas não eram alfabetizadas, não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, os azulejos portugueses, com os seus desenhos, com as suas imagens, contavam uma história. A palavra azulejo vem do termo árabe azeligi, que significa pedra polida. Remete à antiguidade e vem evoluindo de tempo em tempo. O azulejo português, por sua vez, data de épocas antigas e instalou-se aqui no Brasil graças à colonização do país. Então, ele veio trazido pelos portugueses aqui no Brasil. Então, agora, a gente vai construir o nosso azulejo. Eu vou te mostrar. Aqui eu tenho um que eu construí pequenininho. E aqui eu fiz um em sequência. Olha só. A mesma imagem, tá? Como que a gente faz isso, professora? Ah, lembra que eu falei pra você que eu precisava de um papelão? Então, assim, eu vou utilizar o papelão. Eu peguei uma tampa de caixa. Eu fiz a medida 15 por 15, pode ser 14 por 14, tá? E eu vou cortar esse papelão. Professora, mas por que você vai utilizar o papelão? Eu vou utilizar pra dar um aspecto mais durinho. E pra dar um aspecto de relevo, um pouquinho mais levantado, tá? Aí, depois que eu cortei a minha caixa de papelão, tá? Eu vou desenhar o meu azulejo. Como que eu vou desenhar um azulejo? Mesma história. Pego o meu papel do tamanho 15 por 15. Eu cortei 15 por 15. E vou desenhar. Eu utilizei, gente, canetinhas, tá? Porque a canetinha vai te dar um aspecto com mais realce. Mas você pode usar o lápis de cor também, não tem problema. E eu vou utilizar as cores, os tons de azul e o tom de amarelo. Sabe por que o amarelo? O amarelo significa riqueza. Significa que era algo enaltecido. Então, eu vou fazer o meu desenho. Então, você pode criar. Não tem uma... Não tem uma definição. Não tem um jeito. Ah, professora, eu preciso fazer com quadradinhos. Eu preciso fazer... Você se cria o seu. Pode observar nas imagens que eles utilizam. Redondos, pontas. Você pode ir imaginando e criando o seu. Eu vou fazer com umas claves. E você vai criando a sua ideia. Umas pontas, uns triângulos. E vai dando o formato ao seu azulejo. Utilize... Ah, mas eu posso utilizar outros tons? Pode. E o azulejo, ele foi trazido para Portugal com o rei Dom Manoel I. Então, Dom Manoel I, em uma visita à Espanha, ele viu os azulejos, achou lindo, achou super interessante. E ele falou assim... Ah, eu vou levar para Portugal. Essa é a ideia. E ele pediu, quando fosse trazido para Portugal, que colocasse no Palácio Nacional de Sintra. Então, foi a ideia de um rei que trouxe os azulejos para Portugal. E vocês sabiam que Portugal é a capital dos azulejos? Os azulejos são feitas lá. E os azulejos também podem ser utilizados em vários ornamentos, decorações, enfeites e, como eu te falei, para contar uma história também. É muito interessante, quando você estuda a história dos azulejos, você descobre várias coisas. E também, eu aprendi com essa aula e com vocês, que o azulejo, ele dava uma dinastia social, um empoderamento. No Brasil, os azulejos, eles tiveram forte influência, principalmente nas igrejas, no revestimento das fachadas. E muito era se utilizado para facilitar pelas condições climáticas, o país extremamente quente, o azulejo, aquela questão do frio, né? E pela questão da umidade, ele protege a parede da umidade. Então, olha só, o meu azulejo está começando a ficar pronto. Professora, posso criar outras coisas? Pode. A imaginação é sua. E digamos que lá no seu grupo, ou na sua família, tenha alguém bem habilidoso, que queira fazer um azulejo decorado. Pode. Quero fazer um azulejo contando uma história. Também pode. Esse é o azulejo que eu criei. Olha só. Então, e você pode pintar, pode acrescentar outras coisas. Também sabemos que os azulejos portugueses, eles tinham uma função pedagógica. Lembra que eu te falei? Contar uma história. Então, os azulejos desenhados, né? Os azulejos com o desenho, eles têm uma função pedagógica ao contar uma história. Agora, aqui eu vou te mostrar outros espaços onde a gente pode encontrar o azulejo português. Na decoração, temos aqui, ó, um hall de entrada. Então, ali eles já utilizaram o azulejo português com algumas peças de porcelano. Um quarto de bebê, o fundo todo com o azulejo português. Um banheiro. Aqui nós já temos... Lembra que eu falei pra você do azulejo que conta a história? Então, esse azulejo já é diferente. Não é com símbolos, e sim com desenhos. Tanto no revestimento em cima, na lateral, como aqui embaixo. Esse aqui é uma fachada em cima de uma bancada de cozinha. Então, daí, ó, é um azulejo com sequência, desenhos. Então, a mesma ideia que eu utilizei aqui, a sequência dos desenhos. E essa aqui é a minha inspiração, a minha criação. O meu azulejo, o que eu criei. Então, os pontos, as marcações, os desenhos, foi minha criação. Esse, vou deixar pra vocês criarem. E aqui eu utilizei uma questão de flores, uma coisa de trigonometria, alguns quadrados, alguns retângulos, utilizando os tons azul escuro, azul claro, o amarelo, né? Professora, posso usar preto? Pode, pode usar. E, como eu te falei, se aí com você, ou você for muito especialista nos desenhos, nas criações, você pode fazer um azulejo contando a história. Então, esse azulejo aqui, ó, ele conta a história de uma guerra. Aí tem umas esculturas. Esse azulejo aqui é o das navegações, bem marcante do período português. Então, vocês viram como é interessante? Então, recapitulando. O material é simples, posso utilizar a folha sulfite, ou uma folhinha mais dura, ou papelão. Se eu não tiver papelão, você pode utilizar com outro material, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Nós aprendemos sobre Portugal, sua história, sua influência no Brasil, como que eles influenciaram a arquitetura, como eles influenciaram a comida, como que eles influenciaram as danças, os nossos costumes, e a maior influência deles, a língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com a gente. Não percam as próximas aulas, pois os próximos conteúdos, as próximas propostas vão falar sobre outros países. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho